Jeep Renegade finalizado aqui no TargaSol, nós instalamos o protetor de carta, aplicamos a película celular profissional na tonalidade G20, instalamos o kit farol de milha original, com o botão original em LED. Então aqui está o kit farol de milha instalado, vou mostrar para vocês o botão, liga e desliga. Olha, esse é o original que vem no carro, tira e coloca o que vem no farol de milha. Aí nós ligamos a lanterna e o farol de milha já funciona, liga e desliga. Vou mostrar para vocês como que fica lá na frente. Outro acessório que nós instalamos também é o porta-óculos. Pessoal, super interessante, o pessoal está gostando bastante desse acessório. Vou mostrar para vocês, bem legal. Deixa eu tirar meu óculos para guardar aqui. Então, o óculos de sol fica guardadinho, sem perigo de riscar ou danificar de algum modo. Esse é um acessório que a gente está vendendo super legal para o Jeep Renegade. E é isso aí, pessoal. Protetor de carta, película solar, o porta-óculos e o kit farol de milha. Se também chegou o seu Jeep Renegade e você precisa de acessórios para ele, venha para o TargaSol. Então, vamos lá.